A paixão pela dona Quando eu era garoto, em 1982, quando foi a Copa da Espanha, que começou essa onda de pintar as ruas e fazer os bonecos, era o Laranjito na época, era uma coisa muito divertida. A alegria do brasileiro, um povo bem festivo. O grafite é uma arte, é bom que deixa a rua mais colorida, mais bonita. Esse muro a gente trouxe o Cafu levantando a taça, que foi o grande silo, o grande capitão dessa Copa. Além do Ronaldo, que foi o artilheiro, então a gente não podia esquecer do Ronaldo também. Ali a gente vai colocar alguma jogada envolvendo os três R's da seleção, que era o rival do Ronaldinho e o Ronaldo. Colocamos o samba que impulsionou essa seleção para ganhar essa Copa. Acho que o mais que marcou essa Copa foi a final, né cara? Eles chegaram meio desacreditados até a final e chegaram na final e deram 2x0 no time da Alemanha. Foi muito emocionante. E aí